Fala galerinha do canal, pessoal, peguei aqui ó, um cabrestinho vou fazer pra vocês, ó, peguei uma cordinha 6mm, ó, o que nós vamos fazer, ó, pessoal? Nós vamos deixar, ó, 2 metros, pessoal, nós vamos deixar 2 metros aqui, ó, deixou 2 metros, nós vamos fazer o seguinte, ó, fez o primeiro nozinho, ó, fez o primeiro nozinho, ó, O que nós vamos fazer? Virou aqui, ó, ó, virou, já vai passar por dentro aqui, ó, pessoal, aí o que vocês vão fazer, ó, na puxada aí, pessoal, vocês já vão medir, ó, a primeira parte da focinheira, ó, vocês vão medir a primeira parte da focinheira, vocês podem deixar uns 3 centímetros aqui, pessoal, ó, passou aqui, ó, fazendo nozinho aí, Esse nozinho tem aí no canal, hein, pessoal, como é que faz, ó, ó, já vão puxar aqui, já vão apertar, ó, ó, apertou aqui, ó, pessoal, apertou aqui, vocês vão pegar, ó, vocês vão pegar, já dobrar aqui pra cima, ó, Que essa daqui vai ser a parte que vai passar em cima na orelha, na parte da orelha do cavalo, vocês podem deixar aqui uns Aqui mais ou menos uns 45 centímetros, pessoal, ó, o que vocês vão fazer, ó, vocês vão pegar, ó, deixou os 45 centímetros aqui, ó, pessoal, Vocês vão pegar e fazer um nozinho, ó, ó, fez um nozinho, ó, aí vocês vão vir, ó, passar aqui por dentro, ó, passar aqui por dentro, passou por baixo, voltou aqui, ó, pessoal, ó, voltou aqui, aí vocês vão pegar, ó, e deixar do mesmo tamanho Do outro lado, ó, 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 vocês vão medir aqui, ó, ó, que vai ficar do mesmo tamanho do outro lado, ó, ó, tá do mesmo tamanho aí, ó, pessoal, Vamos pegar e vai dar o outro nozinho aqui, ó, ó, fez o outro nozinho aqui, ó, ó, já fez o outro nozinho aqui, ó, ó, O outro nozinho do mesmo jeitinho, ó, pessoal, ó, ficou os dois igualzinhos, ó, ó, já vai virar, ó, aqui, ó, a focinheira tá aqui, ó, que é de jeito aqui a focinheira vai ficar, ó, vocês vão pegar, ó, virou aqui, ó, Virou aqui, ó, pessoal, ó, essa daqui vai ser a parte da focinheira, ó, ó, a focinheira bem diferente aí, ó, o nozinho, ó, o nozinho da focinheira vai ficar bem diferente, ó, pessoal E aqui vocês vão pegar e já vão fazer o nozinho aí, ó, o nozinho aqui tem quase todos os vídeos, hein, pessoal, muito fácil e quem já acompanha o canal já sabe qual que é o nozinho, ó, fez ele aqui, ó, já puxou, ó, O brechinho tá prontinho, pessoal, ó, e quem já vai gostando aí vai dando um like, se inscreve no canal, que eu vou tá ensinando muita coisa pra gente ainda, hein, pessoal E aí como é que ele ficou, pessoal Olha aí como é que ele ficou o desenho da focinheira aqui, ó, muito chique, pessoal, ó, focinheira bem diferente, ó, vocês ainda não viu nenhum igual ainda no YouTube, não, pessoal, eu que inventei, ó, esse cabra, esse aqui foi eu que inventei aqui em casa, ó, não tem dele ainda no YouTube ainda não, pessoal, ó, Muito top Quem gostou já dá um like, inscreve no canal, que eu vou tá ensinando muita coisa aí pra gente, hein